Betão, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Muito bem, olha, o sofrimento tem vários graus de dor. Alguém fala assim, estou sofrendo, o outro fala assim, eu não. O mesmo evento produz em alguém um sofrimento e no outro não produz nada. Então, o sofrimento em primeiro lugar, ele é particular de cada um. Há pessoas que sofrem com qualquer coisa. Tudo para ele se torna a tempestade em copo d'água. Tudo se torna um grande sofrimento, um grande pesar, uma grande dificuldade. E você então não está vivendo realmente aquilo que Deus espera de você. Agora, os outros que devem realmente ter na sua vida consciência, o que você precisa ter como consciência na sua vida? Que o sofrimento que você está passando, ele está gerando um testemunho. Quem que passou mais sofrimento de todos? O próprio Jesus. Ele sofreu tudo o que alguém pode sofrer. Ele sofreu o abandono, ele sofreu a rejeição, ele sofreu a perseguição, ele sofreu a traição. Tudo que a vida dele passou, ele sofreu para quê? Para produzir justamente o testemunho que nós falamos, do qual ele é a marca de resultados inéditos para Deus. Ele é essa marca. Então, quando você sofrer, você vai encontrar duas categorias. Você está sofrendo pelos seus próprios erros. Você está aprendendo que aquela maneira que você fez, ou o processo que você entrou, é um processo que não deveria ter entrado. Deus está te ensinando a você não ter o sofrimento. Olha, a dor, em algum aspecto, ela é positiva. Se o teu braço não doesse, ele ia gangrenar e você não ia sentir. Aí ia cortar o braço. É melhor que ele doa, sofra um pouco e você corrige esse processo. Porque o processo da dor é um processo intrínseco, há um alarme no corpo, algo não está andando bem. Então, há esse sofrimento que é um alerta para você. O teu processo não foi bem, você não está observando esses e esses pontos. Então, a consequência é um sofrimento para a sua correção. E há o sofrimento que Cristo passa por você, onde aquele sofrimento não é realmente algo que acabou com você. Cristo sofreu e completou um testemunho. E completou um resultado. Ou seja, o sofrimento é na tua alma e é no teu corpo. No teu espírito, você está sendo consolado por Deus. Você está sendo, é, abastecido pelo conforto e pela visitação do Espírito Santo. Dentro de você existe uma marca tão grande e tão poderosa que essa marca faz de você uma pessoa invencível nessas situações. Por isso, quando você sofrer, volta para o seu espírito. É no seu espírito que existem soluções, que Deus está esperando que você entregue a Ele e que você vive, então, uma vida de grandes resultados. Então, analise o sofrimento. Consequência dos seus erros, colheita indesejada. Ou também, eu estou sofrendo porque eu estou cumprindo em Cristo um testemunho. Eu estou vencendo o inimigo. Então, não vai ser com murmuração, não vai ser batendo a mão na parede, não vai ser com raiva, vai ser com o controle do Espírito sobre a sua vida. Vai ser com a marca que Ele te deu para fazer de você uma pessoa abençoada. Por isso, trato os sofrimentos.